Se você procura um microfone para gravar canto, fazer cover, gravar voz e violão e até fazer podcast você então precisa acompanhar esse review do Audio-Técnica AT2020 aqui no Conquiste Resultados. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmera, faço alguns tutoriais de fotografia e vídeo e também alguns tech reviews. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita novidade aqui no Conquiste Resultados. E como estamos falando de áudio, hoje vamos trazer o review desta maravilha aqui que é o microfone da Audio-Técnica AT2020. Esse é o microfone condensador do padrão cardioide e que tem conexão com XLR, ou seja, para que você possa utilizá-lo, você vai ter que conectá-lo aí na sua interface de áudio. Porém, essa é a grande vantagem desses tipos de microfones condensadores que você liga em interface de áudio. A qualidade deles vai ser bem superior àqueles microfones que tem o plugue P2, que você liga direto no seu computador ou no seu celular. Muita gente me procura aqui no canal pedir uma dica de um bom microfone para gravar voz e violão, para fazer canto, fazer cover e até podcasts. Aqui no canal tem review de vários microfones, mas realmente, entre os microfones que eu mais recomendo está o Audio-Técnica AT2020. Muito bem, vamos mostrar para vocês o que tem aqui dentro da caixa rapidamente e em seguida nós vamos falar um pouco sobre esse microfone. Ao abrir a caixa desse microfone, você não vai encontrar muita coisa. Vai encontrar o microfone, vai encontrar alguns acessórios, como por exemplo esse adaptador de rosca, que vai permitir que você conecte ele aí no seu pedestal de microfone. E também ele vem com essa bag aqui, com essa bolsinha aqui, que é a imitação de cor, que é bem legal para você poder transportar o seu microfone AT2020. Ele não vem com nenhum tipo de cabo, seja ele XLR-P2 ou XLR-XLR, mas normalmente esses microfones mais caros, que eu chamo de mid-range, eles não vêm com nenhum tipo de cabo. O microfone também não vem com nenhum tipo de shot mount, aquela famosa aranha, e nem mesmo qualquer tipo de pop filter. Muito bem, uma vez retirado o microfone da caixa, a gente pode ver um pouco a qualidade dele. Dá para notar que ele é um microfone de muito boa construção, ele é de ferro aqui, aqui a grelha também é de ferro, ele tem essa parte bem legal aqui na frente, nós temos aqui atrás, ele não tem nenhum botão físico no corpo, e tem aqui a conexão XLR banhada a ouro. E isso é um diferencial bem legal de microfones dessa categoria. A cápsula desse microfone é uma cápsula de diafragma largo, ou seja, é um bom diafragma, e o ponto de captação dela é aqui na frente, onde tem a marca audiotécnica. Isso é importante dizer, porque esse microfone, por ser condensador cardioide, ele vai tender a pegar mais o áudio que vem aqui pela frente, e vai excluir o áudio que tem nas laterais, e também na parte de trás do microfone. Esse microfone, para funcionar, vai requerer alimentação de 48V do tipo Phantom Power. E para tanto, você vai ter que contar com uma interface de áudio, como esta aqui, a Euphoria ou Euphoria UM2, que eu já fiz review aqui no canal, você pode ver aqui nos cards ou na descrição que tem um review. Tem também aqui no canal, um review da Scarlett Solo da Foxrite, que é uma interface de áudio bem melhor do que esta aqui, a Euphoria. porém, esta aqui é uma boa interface para você já começar e ligar o seu AT2020. Esse suporte que vem com ele, que permite você conectá-lo lá no seu tripé, ou seja, é tipo um cachimbo, ele é colocado aqui nessa parte de baixo, e depois você tem essa outra peça que você vai rosquear aqui, para fixar o seu microfone, ficar preso nesse suporte. E essa rosca que tem aqui na lateral, que se você desafrouxar, você consegue então mover aqui, que vai lá no seu tripé ou no seu pedestal de microfone. Então você, com as conexões aqui, é que você vai ligar no seu tripé ou no seu pedestal de microfone. Mais uma vez, eu gostaria de refrisar a robustez desse microfone. É um microfone pesado, ele pesa em torno de 430 gramas, e ele realmente passa a impressão de um microfone bem profissional. Na sequência, eu vou fazer alguns testes de áudio com esse microfone. Porém, antes da gente fazer, vamos falar um pouco sobre algumas especificações técnicas desse microfone, o AT2020. Bom, esse microfone tem um SPL máximo de 144 decibéis, uma resposta de frequência de 20 a 20 mil hertz, uma sensibilidade de menos 37 dB, uma impedância de 100 ohms, a relação sinal-ruído dele é de 74 decibéis, o noise ou o ruído dele é de 20 decibéis, tem uma faixa dinâmica de 124 decibéis, pesa 345 gramas, e o seu preço lá fora é em torno de 120 dólares, que corresponderia aqui do Brasil em torno de 480 reais. Porém, no mercado brasileiro, você só vai encontrar esse microfone em lojas especializadas, ou naquele site de mercado que a gente conhece, variando entre 495 até 650 reais. Vamos passar então para os testes de áudio com esse microfone, para que vocês possam conferir a qualidade do AT2020 e da Audio-Técnica. Muito bem, agora estamos gravando já com o microfone Audio-Técnica AT2020. Eu não coloquei ele no pedestal ainda, porque eu quero demonstrar para vocês a captação dele em volta aqui, para que vocês percebam aquela questão que eu falei, de captar mais na frente e menos dos lados em volta. Eu vou girar o microfone aqui, estou girando, vocês vão ver na captação pela lateral, e agora nós vamos ficar aqui com a captação por trás, pela parte de trás. Aí eu vou voltar a captação aqui para frente, ele está um pouquinho aqui, está um palmo da minha voz, eu estou utilizando essa espuma aqui como pop filter, você pode utilizar um pop filter normal, ou espuma. O microfone lá nas configurações do Windows, ele está com 70 de ganho. E aqui na Euphoria M2, ele está com aproximadamente 50%. Eu estou utilizando o programa Aldest para fazer a gravação, que é o programa que normalmente eu utilizo para esses tipos de trabalho. Bom, agora eu vou ficar um pouco em silêncio, para que vocês possam perceber o ruído de fundo, se ele capta muito o ruído de fundo, perfeito? Eu vou colocar ele no pedestal do meu microfone aqui, no tripé do meu microfone, para a gente poder ver ele estabilizado, perfeito? Bem, agora nessa situação, eu conectei o AT2020 no pedestal de microfone, onde o suporte dele, esse cachimbo, possa ser devidamente rosqueado ou encaixado. Vocês podem perceber então que existe essa conexão. O enquadramento meu aqui no vídeo caiu um pouquinho, exatamente para eu poder mostrar isso para vocês, sem ter que ficar com o microfone muito aqui na minha frente, ou muito aqui embaixo. É só para vocês verem essa situação aqui, onde ele fica ligado aqui no tripé, ou no pedestal de microfone. E vocês têm o cabo XLR que sai daqui e vai para a Euphoria M2. Eu espero que vocês tenham gostado desse review do AT2020. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vocês querem que eu faça um comparativo do AT2020 e do BM800, ou um comparativo desse microfone com outros microfones que eu já fiz review aqui no canal? Se você quiser ver esse comparativo, deixa aí nos comentários que a gente vai providenciar um vídeo para vocês aí, para que vocês possam ver a diferença dele para outros microfones. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa do canal, ou na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!